Beleza? Aqui é o Bruno, professor de Direito de Trabalho. Como é que vocês estão? Vou dar mais uma dica pra vocês hoje. Hoje eu vou falar de intervalo intra-jornal. Na hora passada, que foi a primeira prova que caiu na reforma trabalhista, eles já cobraram um pedaço de intervalo, que era a regra de o que acontece se o intervalo não for concedido conforme a lei. Que agora é o pagamento do período suprimido, não mais da hora cheia, mas 50% da natureza indenizatória. Isso foi na prova passada. Eu acho que nessa próxima prova, se cair um intervalinho, eles vão perguntar a respeito da redução do intervalo, que também foi alterado pela reforma trabalhista. Então veja que hoje tem três possibilidades de reduzir o intervalo mínimo de uma hora. Se é para o doméstico, pode ser feito por um acordo escrito. Beleza? Se é para o empregado urbano ou rural, a lei fala que eu posso reduzir o intervalo em dois casos. Ou com negociação coletiva com o sindicato, ou com autorização do Ministério do Trabalho. Certo? Então, de qualquer maneira, essas três possibilidades podem acontecer desde que o intervalo seja coletivo de no mínimo 30 minutos. Então é isso. Abraço e bons estudos.